Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, curte o vídeo, compartilha com as amigas. E hoje, tô indo ver mais uma casa. E essa casa, gente, fica aqui no condomínio que a gente mora. Tô indo lá, aí depois eu falo pra vocês os pontos positivos e os pontos negativos. Tô com um negócio no meu olho ali. E aí, gente, essa casa fica duas ruas pra baixo da rua que a gente mora. Então, é assim, pra fazer a mudança, seria super tranquilo. E essa casa, gente, é uma townhouse, igual aquela que a gente foi ver. Ela não é single family, igual a que a gente mora hoje. Cheguei, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, é uma townhouse, tá vendo? Igual aquela que eu mostrei pra vocês no último vídeo. E se você não viu o último vídeo da primeira casa que a gente foi ver, entra aqui no canal. Foi o último vídeo que eu liberei pra vocês indo lá conhecer essa casa. Gente, pelas fotos, a casa não era tão grande, tá? Eu vi que vocês estavam comentando Vanessa, mas você falou que queria uma casa menor do que a que vocês moram hoje. Mas, gente, sério, eu fiquei impressionada com o tamanho daquela casa, gente. Townhouse, normalmente, não é tão grande. Mas aquela me impressionou, sério. E vocês também. Vocês falaram, Vanessa, trabalha que vai dar a limpar essa casa, não sei o quê. Mas, enfim, ela foi a primeira casa que a gente viu. A gente mandou a proposta. Estamos aguardando. Enquanto isso, vamos começar a ver outras casas também. E aí, como vocês falaram que eu gosto de ver esse tipo de vídeo, tô aqui e vou mostrar pra vocês. Vim com as crianças. Olha, gente. Aí, aqui, ó, tem a caixinha da Talent, que o nosso corretor é da Talent. Você tem que colocar a senha que eles passam. Aí vai abrir aqui a caixinha. Peraí que eu vou colocar. Ó, abriu a caixinha. A chave tá aqui. Vamos ver. Ó, ela também é dois andares. Tem a parte lá de cima. E a gente já consegue ver a escada aqui da porta, porque é de vidro, ó. Tá vendo? Aí, vindo aqui, temos um banheirinho aqui embaixo. Deixa eu acender a luz pra vocês conseguirem ver, ó. Um banheiro, um lavabo, né? Aí, aqui, a sala, que aqui eu acho que vai a TV, né? Também é grande, se vocês pararem pra pensar. Mas, ó, a visão, né? Que seria aqui o sofá, a TV ali, e aqui a mesa de jantar. Ficaria aqui nessa parte. A cozinha também é linda, né? Toda branquinha. E, como eu falei pra vocês no outro vídeo, sempre vem a máquina de lavar louça, fogão, micro-ondas e geladeira. Tá vendo que o design é parecido com a casa que a gente mora hoje, né? Ó, ela só é menor. Aí, aqui na parte de trás, tem essa... Esse fundinho aqui, ó. Não vou abrir, gente, porque choveu e provavelmente tem bichinho ali fora. Mas, enfim, ó. Aí, ali, as outras townhouses, né? Aí, tem um murinho aqui, dividindo. E, aqui, embaixo da escada, tem essa parte aqui, ó. Que é bem grande também. Ó. Prateleiras. Dá pra colocar comida, né? Compras de mercado. Enfim, dá pra colocar bastante coisa. Aí, tem esse espacinho aqui embaixo. E, saindo, vamos lá pra cima, ó. Gatinha já foi lá ver, Agatha? É grande lá em cima? Subindo a escada. E, ligou lá em casa. É? Tá bom. Aqui. Tem um banheiro, dois quartos aqui e a suíte aqui. Essa porta aqui é da máquina do ar-condicionado. Aí, vindo aqui, tem o primeiro quarto. Tem um ventilador enorme. Muito bom. Aqui o closet, né? Eu quero ver da janela, meu amor. Sim. Tamanho ótimo também. Eu vou ver aqui. Tá vendo aí? A vista aqui desses dois quartos é pro fundo da casa, ó. É legal essa casa? Sim. Você gostou? E aqui temos uma... um liser no chão. Eles são quase do mesmo tamanho. Eu acho que esse daqui é um pouco mais comprido, ó. Esse quarto. Aqui o closet. Também do mesmo tamanho que o outro, ó. Com as duas portas. De abrir, ó. Da casa que eu moro hoje, as portas são de correr. Essa daqui é duas portas de abrir. Aí, aqui o banheiro. Também um tamanho ótimo, gente, ó. Com a banheira. Pia. Aí, nessa porta aqui, o armarinho. Colocar toalha. Tem sol. Isso é muito bom. Né, gatinha? Aí, aqui, a lavanderia é em cima, gente. Que legal. Você toma banho, já passa pra lavanderia, já coloca pra lavar e deu. Também é um tamanho ótimo, ó. As duas máquinas novinhas, ó. E aqui é a suíte. Closet aqui desse lado. Walking closet, ó. Grandão. Ó. Tem prateleirinha aqui também, ó. Ótimo isso, gente. Essas prateleirinhas assim, ó. Ajudam demais. Aí, aqui, o banheiro do casal, com duas pias também. A privada. A janelinha lá pra frente da casa, ó. E aqui o chuveiro, ó. E um dos pontos positivos daqui, é que temos janela no banheiro. Gente, os banheiros daqui não costumam ter janelas, né? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eles colocam exaustor e tal. Mas esse daqui, por exemplo, não tem janela. E os dois banheiros lá de casa, também não tem janela. Só o meu, que tem uma janelinha assim, em cima do chuveiro. Né, Agatha? Ela passou o batom, aí ela ficou assim. Acabou que ia assim. Correndo. É grande esse quarto, né? Olha. E aí, gente, eu tenho fobia. E dá a sensação de, quando fecha a porta do banheiro, parece que não sei. Eu passo muito mal no banho. quando não tem janela. Deixa eu gravar assim pra vocês verem. Com a vista lá da frente da casa, ó. Aqui o condomínio é super tranquilo. E o quarto é bem grande. O tamanho, um tamanho muito bom, ó. Vamos contar quantos passos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis por um, dois, três, quatro. Seis por... Gente, um tamanho muito bom. Com o ventilador também. Enfim, aí aqui um corredorzinho, ó. Banheiro, o closet, aí saindo aqui, a lavanderia. E aqui o quarto, que seria das crianças. E o banheirinho deles. E aí, gente, esse tamanho, pra mim, tá ótimo. Até se fosse um pouquinho menor, porque lembra que eu comentei com vocês que a nossa casa é muito grande. E, gente, dá muito trabalho pra limpar. Eu fico o dia inteiro fazendo faxina, sabe? Se eu pegar um dia pra limpar tudo, é o dia inteiro. Vai ali, tranquilo. Vida de mãe, a gente para pra fazer comida também. E aí, gente, um dos pontos que a gente tá colocando na balança, essa casa, ela tá num valor que a gente pode pagar hoje, que é R$2.100. Menina! É R$2.100 essa casa, e é um preço que a gente consegue pagar hoje. A outra casa era R$2.600. Tá muito acima do nosso orçamento hoje. Por isso que a gente mandou uma proposta pra mulher pra ver se ela aceita, mas provavelmente ela não vai aceitar, né? Porque se ela tá alugando por esse preço, ela acabou de pegar, e normalmente as pessoas que compram as casas e colocam pra alugar, elas querem meio que abater o valor do aluguel com o valor da parcela, né? Que elas estão pagando da casa. Enfim, tá nas mãos de Deus, já falei pra vocês, né? Essa casa aqui, o ponto positivo é que a gente já conhece o bairro, a gente já conhece tudo, fica duas ruas pra baixo da onde a gente mora. E eu gosto muito de morar aqui, é muito tranquilo. Tem muito brasileiro que mora aqui também, então é assim, uma comunidade tranquila. Tem muita família, muita criança. Você sai pra rua, parece no Brasil, sabe? Quando você sai e tem um monte de criança brincando na rua, é assim aqui. Só que, um dos pontos negativos é a escola, que a escola é nota 3. Quando a gente morava num apartamento, a gente decidiu vir morar pra cá, só que manter o Miguel na escola que ele tava. Como ele já tava matriculado, mesmo a gente tendo que andar 20 minutos, pra mim tava tudo bem, sabe? Levar ele e buscar. Só que a escola lotou. E aí eles retiraram os alunos, no meio do ano isso, gente, retiraram os alunos que já não tinha mais o endereço perto da escola. E aí a gente foi chamado lá na escola, e eles falaram, olha, a escola tá muito cheia, a gente entende que o Miguel é uma criança muito boa, muito ótima, tem notas boas, mas a escola não tá comportando tanta criança. Então a gente precisa fazer essa limpa, né, na escola. E enfim, gente, aconteceu que precisei mudar o Miguel pra essa escola, que é nota 3, aqui perto de casa. Então, mesmo ela sendo nota 3, a professora do Miguel era super dedicada, mandava mensagem de tudo. Não pode fazer barulho, não pode. Não pode bater na porta. A professora do Miguel mandava mensagem de tudo, sabe, informando tudo, mandava foto da sala. Só que a adaptação do Miguel, como ele entrou no meio do ano, foi um pouquinho demorada, sabe? E por ser nota 3, a gente sentiu, assim, que a escola não é tão puxada quanto a escola que o Miguel tava, porque a escola que ele tava era nota 8. Então, gente, eles eram muito rígidos, assim, com as crianças. E é um ponto positivo, porque eles pegavam no pé das crianças pra que eles consigam se esforçar mais e, com isso, a nota da escola melhore mais, né? Enfim, aí mudamos ele pra escola, a gente sentiu aqui que é, a escola é super tranquila, assim, relacionada à educação. Essa daqui não é tão puxada. Talvez por isso que a nota seja nota 3. Não sei, gente, falar pra vocês, porque eles pegam várias notas pra dar essa nota na escola, sabe? É comportamento dos alunos, professores, é nota de cada prova. Enfim, é um monte de coisa. E aí, a gente tava até comentando, quando vencesse o aluguel, a gente voltaria pra onde a gente morava. Só que hoje, aonde que a gente morava, gente, tá muito caro. Tá muito caro. Vocês não têm noção. Vou sentar aqui pra conversar com vocês. Quando a gente chegou lá, a gente morou por dois anos já. Quando a gente mudou pra lá, a gente chegou pagando no apartamento 1.500 dólares. Era um valor ótimo, o bairro incrível, a escola incrível. Então, assim, foi preparado por Deus, assim, em cada detalhe. Passou um ano, eles aumentaram 300 dólares. E aí, quando tava terminando o outro ano, eles enviam uma carta falando que vai ter o reajuste do aluguel. E eles aumentaram mais 300 dólares pra gente. Então, a gente pensou, se o ano que vem eles aumentarem mais 300, a gente não vai ter condições de pagar em um apartamento, sabe? A gente morava no segundo andar. Dá 8 horas da noite, tinha que pedir pras crianças pararem de fazer barulho pra não incomodar as pessoas e tal. Só que, mesmo meu vizinho de baixo sendo muito tranquilo, nunca reclamou de nada, de nenhum barulho, o vizinho do lado, nunca ninguém reclamou. A gente, mesmo assim, se incomoda que talvez possa incomodar o vizinho, né? Então, era assim. Não tem, né, gente? Não tem como a gente comparar um apartamento com criança do que uma casa. Casa sempre vai ser melhor, né? Pras crianças. Então, foi isso que aconteceu. O aluguel tava subindo demais. Agora, tá baixando um pouquinho mais depois da pandemia. Orlando não é mais Orlando, gente. Não é mais daquele jeito, porque, assim, os aluguéis estão muito altos, muito altos. As casas estão super valorizadas. Enfim, era isso que eu ia falar pra vocês sobre o ponto negativo daqui é a escola e que a gente quer muito que o Miguel continue numa escola. Nota 8, nota 9, por aí, sabe? Né, gatinha? E futuramente, essa criancinha também vai ter que ir pra escola. Então, a gente tá pensando um pouco mais no futuro. Só que... O gato. Só que a gente também precisa dar um passo que a gente pode dar o passo. A gente pode dar o passo além da perna, né? E é isso. Essa é a história que eu ia contar pra vocês. Vocês ficaram até aqui e comenta aqui embaixo que Jesus te ama. Princesa, Miguel... Miguel quis celular. Gente do céu. Mas é isso. Me conta o que vocês acharam da casa. Vou pegar um celular aqui. Vou pegar um celular aqui. Me conta o que vocês acharam da casa. eu amei essa casa. O preço tá muito bom, mas tem esse ponto. E eu sei que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, né? Então, é isso. A gente vai continuar vendo, mas a gente não descarta a possibilidade dessa casa, né? Deus vai lhe prover tudo. Ah, esqueci de mostrar a garagem pra vocês. Peraí. A gatinha abriu aqui a porta. Esqueci de mostrar pra vocês a garagem, ó. Deixa eu procurar a luz. Aqui. Ó, a garagem também um tamanho bom, ó. Cabe um carro aqui dentro, ali, ó. Negócio de esquentar água, né? Latão de lixo. Muito bom. Vamos? Eu tô amando os comentários de vocês, desejando coisas boas pra nós, orando, pra que a gente possa encontrar um novo lar. É isso que me motiva a gravar mais pra vocês, sabe? Sobre essas coisas. Tanto que, antes de gravar, na minha cabeça ainda veio assim, pra que eu vou mostrar pra elas? Eu acho que elas já estão cansadas de ver coisa de mudança, casas, coisas. Então eu vou decidir essas coisas assim, sem expor, né? Sem mostrar pra elas. E depois eu mostro só na casa, faço tour. Aí a Vân, que edita aqui os vídeos, Vân, obrigada. Ela falou, eu amo ver esse tipo de vídeo, você pode gravar. Então é isso, gente. Eu espero muito, muito que vocês estejam gostando. E o Miguel vai ficar ali na casa. Mas é isso. Espero muito que vocês estejam gostando dos vídeos. E se você quiser me mandar também, aí a sua localização, onde que tem casa. Porque vocês estão me mandando lá no Instagram também, gente. Tô amando ver. Deixa eu abrir aqui a caixinha, gente. Não tá abrindo. A gatinha fechou. Ó, aí agora a gente coloca a chave aqui dentro, muda a senha e fecha. Pronto. Vamos? E é isso, gente. Espero muito que vocês estejam gostando dos vídeos. Comenta aqui embaixo quais vezes vocês querem ver também, que eu posso gravar. Tô suando. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar com as amigas e comentar aqui embaixo, tá bom? Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho